Fogo, fumaça, dificuldade para respirar, desmatamento, céu escuro. Esses são alguns dos temas que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Certamente você deve estar acompanhando o caos que está acontecendo no centro-oeste e aqui no norte do país. Se você não sabe, eu moro em Porto Velho, Rondônia. Uma cidade que muitas pessoas já devem ter visto no mapa do Brasil, mas que nem sequer conseguem imaginar de fato como é aqui. Porto Velho, assim como as demais cidades aqui do norte do país, são de certa forma esquecidas pela sociedade. Não é comum ver alguém planejando passar as suas férias em Jiparaná, Rolim de Moura ou Manaus ou qualquer outra cidade aqui da região norte. Mas quando o assunto é a Amazônia, não só os próprios brasileiros se interessam, como também grandes ONGs, instituições e até governos internacionais. Essa semana, Porto Velho, Mato Grosso e toda a região viraram palco para as grandes mídias. A fumaça das queimadas foram tema das manchetes, especialmente depois que o céu de São Paulo escureceu no meio da tarde da última segunda-feira, dia 19. As pessoas passaram a fazer apelos pela Amazônia no Facebook e celebridades do mais alto nível, como Leonardo DiCaprio, também fizeram post nas suas redes sociais. É assustador pensar que a Amazônia, a maior floresta do planeta, criando 20% do oxigênio da Terra, basicamente o pulmão do mundo, está em chamas e queimando há 16 dias sem literalmente nenhuma cobertura da mídia. Por que? Escreveu o ator. Eu tenho tanta coisa para falar sobre isso que, sinceramente, eu nem sei por onde começar. Mas vamos lá. Para iniciarmos a nossa conversa, vamos entender onde fica a Amazônia? Eu acho que esse é um exercício importante, já que eu ando percebendo alguns posts que me fazem acreditar que o brasileiro sequer sabe onde fica a Amazônia. Como vocês podem ver, a Amazônia abrange o Brasil, a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Então, quando falamos de Amazônia, não significa que tudo o que está acontecendo é dentro do território brasileiro. Apesar das grandes mídias enfatizarem apenas as queimadas da região norte do país e afirmarem que o que está acontecendo é irresponsabilidade do novo governo, não podemos ignorar o que está acontecendo também em outros países, como, por exemplo, na Bolívia, que já queimou meio milhão de hectares. Será que as grandes mídias também vão ocupar e vão morar-lhes do que está acontecendo lá? E já que estamos falando sobre responsabilidade do governo, eu acho importante ressaltar que absolutamente todos, todos, sem exceção, tiveram problemas com as queimadas aqui da Amazônia. Fernando Henrique Cardoso teve recorde de desmatamento no seu governo. Em 2010, durante o governo Lula, os focos de incêndio chegaram a 90 mil. Aliás, Lula chegou a afirmar que o problema da Amazônia foi tratado como um câncer, quando na verdade era só um tumorzinho. Dilma também não ficou de fora e apresentou recordes no seu governo logo no início de 2015. E com Bolsonaro não poderia ser diferente. Ele enfrenta e continuará enfrentando problemas com as queimadas da Amazônia. Mas, Marcela, se as queimadas não acontecem por causa de um governo específico, por que elas acontecem então? Eu diria que as queimadas acontecem principalmente por causa de três motivos. Causas naturais, ações irresponsáveis e ações criminosas. As queimadas naturais podem acontecer devido à época de seca, que juntamente com acúmulo de palha, baixa umidade e alta temperatura, criam condições favoráveis para o fogo iniciar e se alastrar rapidamente. O segundo motivo das queimadas eu vou chamar de ações irresponsáveis. E essas queimadas acontecem através das nossas ações irresponsáveis. Que seria jogar uma bituca de cigarro pela janela do carro, jogar lixo no chão ou até fazer um descarte incorreto do seu lixo. O lixo que você joga no chão ou que você descarta de forma incorreta, como por exemplo jogando num terreno baldio, ou até que você envia para a coleta mas não separa para a reciclagem, esse lixo pode ser carregado por vento e chuva e assim parar em alguma mata e através de raios solares intensificados sobre objetos como vidro ou qualquer objeto refletor, iniciar uma queimada. Então nós, cidadãos comuns, também temos a nossa parcela de culpa nas queimadas. E o terceiro e último motivo são as ações criminosas. As ações criminosas são de dois tipos. A primeira são fazendeiros que botam fogo em suas terras para limpar o solo, para plantio ou pastagem. E diferente do que muitas pessoas pensam, a maior parte dos fazendeiros que fazem isso são fazendeiros com menos recursos financeiros, ou seja, não são os milionários que estão tacando fogo nas nossas florestas. E o outro tipo de ação criminosa são pessoas que botam fogo em lixo. Essa é uma prática muito comum e eu mesma já recebi mensagens de pessoas que me acompanham perguntando se essa seria uma boa alternativa para eliminação de resíduos. Como é uma prática muito antiga, muitas pessoas não sabem, mas tacar fogo em lixo é crime. Segundo a lei de crimes ambientais, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultam ou possam resultar em danos à saúde humana ou provoquem a mortandade de animais ou destruição significativa da flora. Sendo assim, queimar lixo doméstico emite poluição em forma de fumaça e pode destruir a vegetação próxima e ainda causar a morte de animais que ocupem as redondezas. Portanto, é crime. Seja para queimar o lixo, seja para limpar o solo, nessa época de seca, a chance da pessoa perder o controle da situação e esse fogo se alastrar, causando estragos de magnitudes incontroláveis, é gigantesca. E ambos os casos são crimes. Se por um lado, as queimadas facilitam a vida de parte dos agricultores, trazendo benefícios de curto prazo, por outro lado, ela afeta negativamente a biodiversidade, a dinâmica dos ecossistemas, deteriora a qualidade do ar, aumenta o processo de erosão no solo, causa danos a patrimônios públicos e privados. Por isso, é tão importante a conscientização da população. Cidadão comum, agricultores e governo. Todos têm a sua responsabilidade nas queimadas. E quando eu digo governo, eu estou dizendo governo federal, estadual e municipal. Eu sei que o foco da maioria das pessoas é o presidente da república, mas não podemos esquecer que não votamos em vão em níveis estaduais e municipais. Aqui em Rondônia, por exemplo, eu fui procurar saber o que o governo do estado estava fazendo em relação às queimadas e descobri no próprio site do estado uma matéria de maio, onde eles já estavam traçando um plano de combate às queimadas. O plano prevê ações integradas entre a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Batalhão da Polícia Ambiental, Defesa Civil, Prédio Fogo, Corpo de Bombeiros Militar e Prefeituras Municipais, com ações ainda mais veementes nas cidades de Porto Velho, Nova Mamoré, Candeias do Jamari, Machadinho do Oeste, Buritis e Cujubim. E apesar das queimadas estarem sendo muito intensas aqui em Porto Velho esse ano, eu não posso ignorar o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar, que vem combatendo as queimadas muito antes desse roer todo nas mídias, juntamente com a Prefeitura e com o Exército Brasileiro, não só apagando o fogo, mas também fazendo um trabalho de conscientização. Na última quarta-feira, dia 21, uma blitz de combate aos focos de calor começou a ser realizada por bombeiros do primeiro grupamento, fiscais da SEMA e brigadistas municipais, nos bairros apresentados pelas estatísticas de atendimento, com o maior número de incidentes de queimadas. Isso é uma prova de que governos estaduais e municipais também precisam se mexer para resolver essa situação. E que sim, as queimadas acontecem todos os anos. E por isso, o ideal é ter planos de prevenção para que a gente possa combater as queimadas mesmo antes delas acontecerem. Agora que eu já expliquei o porquê as queimadas acontecem, creio que seja importante também desmistificar essa ideia de que o céu em São Paulo ficou escuro no meio da tarde por causa da fumaça das queimadas da região norte do país. Bom, eu nasci em Campinas e vivi praticamente a minha vida toda lá, trabalhando também bastante na capital. E eu já vi isso acontecer. O céu ficar escuro sempre está relacionado a uma frente fria e não a fumaça. Tanto que, se esse fato de que a fumaça escurecer o céu de São Paulo fosse verdade, aqui na região norte, que nós estamos praticamente no meio da fumaça, o céu ficaria escuro no meio da tarde. Mas isso aqui não ocorreu. Por que que não ocorreu? Se aqui a gente nitidamente olha e vê a fumaça, a gente respira a fumaça, a gente está com problema respiratório, mas nem um dia, já fazem três anos que eu moro em Porto Velho e nem um dia eu vi o céu ficar escuro no meio da tarde. Então, muito provavelmente, o que aconteceu em São Paulo foi uma junção de frente fria, mais fumaça e essa fumaça, com certeza, não deve ter vindo do norte do país, já que são quase 3 mil quilômetros de distância daqui do norte do país até São Paulo e Paraguai está logo ali do lado de São Paulo, é muito mais próximo e também estão acontecendo queimadas por lá. Mas, ainda que você não acredite nas minhas experiências como moradora de São Paulo e Rondônia, temos também a palavra do meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Franco Nadal Villela. Há incêndios silvestres de grande magnitude acontecendo no Paraguai, na região do Pantanal. Desde o final de semana, os ventos fortes estão favorecendo a vinda de elemento particulado por Mato Grosso do Sul, chegando a São Paulo. O material particulado ajuda na formação de nuvens e, quando se forma junto com ele, o céu fica ainda mais escuro. Ele diz que os incêndios da região da Bolívia também podem ter contribuído. Como vocês podem perceber, estamos diante de um problema gravíssimo. E não sou eu que direi, nesse vídeo, qual é a solução para esse problema, simplesmente porque eu não tenho essa solução. Mas, eu posso arriscar alguns palpites e dizer o que eu acredito não ser a solução. Então, a primeira coisa que eu acredito não ser a solução é ignorar a história. Fingir que as queimadas passaram a acontecer a partir desse ano nos impede de estudar a história, de analisar os erros do passado e aprender com esses erros para não cometê-los hoje e, assim, conseguir um futuro melhor. Entrar em pânico por causa de manchete também não é a solução. Olhamos uma manchete dessa, onde diz que tivemos um aumento de 15% no desmatamento, logo pensamos que é a volta de Cristo. Mas, quando começamos a ler tudo com calma, vemos que não é bem assim. Logo no subtítulo, podemos perceber que, considerando o período entre janeiro e julho, o total da área desmatada foi de 3.348 km². E isso representa uma variação de menos 0,41% em relação aos mesmos meses de 2018. E que, na verdade, o desmatamento aumentou em 15% no acumulado de agosto de 2018 a julho de 2019, em comparação ao total registrado dos 12 meses anteriores. Ou seja, esse aumento de 15% é verdade, mas não é referente ao caos que as pessoas estão propagando agora. Uma outra coisa que eu tenho certeza é que ONGs também não são a solução. Como eu já disse em outro vídeo, eu não vejo com bons olhos essas grandes ONGs que possuem seus próprios interesses, interesses esses que a gente não sabe muito bem ao certo quais são. Vivem protestando contra os governos, mas eu não as vejo, de fato, botando a mão na massa apenas com o apoio popular, a fim de realizar ações independentes, ou seja, sem procurar o poder público. Precisamos entender que, em primeiro lugar, ONG significa Organização Não-Governamental, e, portanto, não deveria receber incentivo do governo, mas, infelizmente, muitas aqui no Brasil recebem. É claro que nem todas as ONGs merecem esse tipo de crítica. Muitas delas trabalham de forma séria, se mantêm afastadas da política e sobrevivem apenas com doações da iniciativa privada. Porém, eu encontrei uma matéria de 2008, do G1, onde diz que, pelos cálculos dos militares, existem no Brasil 250 mil ONGs, e desse total, 100 mil atuam na Amazônia. Outras 29 mil engordam o caixa com recursos federais, que somente em 2017 atingiram a cifra de 3 bilhões de reais. Portanto, se ONGs fossem a solução, com essa quantidade de ONGs que a gente tem na Amazônia, certamente a gente não estaria batendo um recorde atrás do outro em queimada, ano após ano. Mas, na verdade, é que nós estamos batendo esses recordes. Então, isso é a prova de que esse tipo de trabalho, esse financiamento para ONGs, não tem apresentado os devidos resultados. Uma outra não solução é a impunidade. Ao longo da história do Brasil, diversos crimes ambientais são cometidos. Não só crimes de queimadas, mas também extração de minério e madeira ilegal, poluição de rios com despejo de rejeitos, destinação inadequada de resíduos, e muitos outros crimes. E aí eu te faço uma pergunta. Se apenas 6% dos homicídios no Brasil são solucionados, como vocês esperam que os crimes ambientais sejam solucionados? Deixar o bandido impune é dar legalidade para que o crime continue. O Brasil precisa deixar de ser o país da impunidade. E aproveitando que estamos falando de crimes, mais Estado também não é a solução. Não adianta pedir socorro para o Estado e enxergar ele como uma espécie de amigo do povo e inimigo das ações predatórias do mercado, sendo que, na verdade, a maioria dos crimes graves ambientais que acontecem no nosso país, o infrator é o próprio Estado. Eu acho engraçado quem defende um Estado inchado e mais leis ambientais, sendo que nem sequer se dispõe a entender como funcionam as leis. Não precisamos de mais leis ambientais. Nós precisamos de poucas leis ambientais, claras e objetivas, processos menos burocráticos e mais eficazes. O Estado deve criar leis, fiscalizar e punir aqueles que não as cumprirem. Porém, é importante a gente ter um Estado pequeno, que interfira pouco na vida das pessoas e pouco no mercado, porque as pessoas e o mercado têm um poder muito maior de construir um meio ambiente equilibrado do que o Estado com as suas canetadas. Empresas privadas, quando pisam na bola, os consumidores e os investidores boicotam. Já empresas do Estado, quando pisam na bola, ou os consumidores são obrigados a continuar consumindo por não ter outra opção por se tratar de um monopólio, ou então essa empresa, mesmo falida, permanece de pé através dos nossos impostos. Além do mais, se o Estado cria leis, fiscaliza e pune, quem vai fiscalizar e punir o Estado quando ele mesmo cometer crimes ambientais? Quem impede o Estado, com as suas inúmeras leis confusas e subjetivas, de dar um jeitinho e criar uma emenda para sair ileso dos seus crimes ambientais, ou até de dar uma forcinha para uma empresa parceira? O Estado tem seu papel, e numa situação emergencial como essa, as medidas a serem tomadas devem partir dele. Mas em via de regra, o Estado não deve ter o controle total das situações, mas sim estabelecer normas e regras para que a população assuma o controle. E a penúltima não solução é uma guarita para fiscalizar as queimadas na Amazônia. Pode parecer loucura, mas eu realmente vi pessoas propondo que a solução das queimadas é uma guarita com alguns soldados para fiscalizar a Amazônia. A parte do bioma da Amazônia, que está dentro do território brasileiro, tem 5 milhões e meio de quilômetros, não é metros, é quilômetros quadrados. Para facilitar para vocês, eu fiz umas continhas, e isso representa 37 milhões de campos de futebol do tamanho do Maracanã. É praticamente impossível controlar as queimadas na Amazônia com um punhado de soldados. A gente vai precisar de tecnologia de ponta, como o uso de drones, e ainda assim, mesmo com tecnologia, é um grande desafio. E como vocês puderam ver, até hoje, todos os governos que passaram enfrentaram problemas com as queimadas na Amazônia. E a última coisa que eu vou citar nesse vídeo, como também uma não solução, é ouvir celebridades. Apesar de ter um poder de influência muito grande, não podemos acatar sem questionar as propostas das celebridades que muitas vezes usam as polêmicas atuais para gerar mais fama e cativar mais fãs. Leonardo DiCaprio, por exemplo, que é um ativista ambiental ferrenho, e tem até um documentário produzido sobre veganismo, não pensou duas vezes para utilizar o seu jatinho particular poluente por motivos banais. E que fique claro que eu não estou criticando ele ter usado um jatinho. Isso é problema dele. Mas isso é a prova de que nem ele consegue ser 100% sustentável, 100% do tempo, e então devia medir um pouquinho mais essas falas radicais que ele tem, principalmente quando se trata de países que ele não vive. Anitta também declarou essa semana que cederia tranquilamente a sua casa para os indígenas. Mas o que ela não falou é que ela mora numa mansão avaliada em 10 milhões de reais, num condomínio fechado, e que eu poderia apostar com você que não deve ser nada fácil entrar nesse condomínio. Portanto, não caiam em discursos vazios e rasos. Por fim, eu quero dizer que esse ano foi a primeira vez que eu vi tanta gente se conscientizando sobre as queimadas da Amazônia. E inicialmente eu fiquei bem feliz com isso. Eu pensei, poxa, que bom, mais gente se conscientizando, mais gente que vai assumir suas responsabilidades com o meio ambiente. Mas conforme a carruagem foi andando e eu fui vendo as falas e os discursos das pessoas, eu vi que não era bem assim. Na verdade, a maioria das pessoas não estão conscientes. Na verdade, a maioria das pessoas estão explorando a Amazônia. Não explorando no sentido físico, mas estão explorando a Amazônia como uma arma ideológica para combater os seus opositores políticos. E isso é lamentável. Mas, apesar de existir muita mentira envolvida nos acontecimentos das queimadas desse ano, não podemos negar que há décadas estamos vendo o empobrecimento do solo, a poluição do ar, hospitais lotados de crianças com problemas respiratórios, acidentes de trânsito acontecendo nas rodovias por causa das fumaças. E isso é um sério problema. E apesar de hoje estarmos numa situação de emergência que requer soluções de cima para baixo, ou seja, do Estado para conosco, isso não deve ser a regra. Soluções de cima para baixo tendem a confiscar os problemas daquelas pessoas que criaram os problemas e, portanto, deviam ser responsáveis por resolvê-los. Reforço o que já disse em outro vídeo. Eu tenho convicção de que os nossos problemas ambientais são, acima de tudo, problemas morais. E, por isso, eu sei que continuaremos enfrentando inúmeros escândalos até que surja um modelo de governo capaz de reconstruir a nossa consciência cívica, de resgatar as virtudes do povo e preservar a natureza humana. Porque é através da preservação da natureza humana que podemos resolver os demais problemas. É verdade que o homem tem sido o responsável por destruir o meio ambiente, mas também é verdade que ele é o responsável por reconstruir. Eu vejo uma campanha forte contra a espécie humana. Frases que são repetidas incansavelmente, como O ser humano é um câncer. Esse tipo de frase não ataca os erros que o ser humano tem cometido, mas ataca a própria espécie humana. E aí eu te pergunto, como podemos esperar que as pessoas tenham atitudes, pratiquem ações que visam conservar o meio ambiente para o futuro dos próximos seres humanos que habitarão essa terra, sendo que nós mesmos estamos disseminando a ideia de que a espécie humana é um câncer. Essa mentalidade precisa mudar. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, já sabe o que fazer. Curte, comenta e compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.